Para começar em alto astral, a gente fala de um projeto que tem proporcionado alegria e auxiliado na cura de pacientes internados em hospitais de Santa Catarina. É a sinoterapia, uma terapia que envolve cães. O repórter Júlio César vai nos trazer mais detalhes. Isso vai começar a acontecer em vários hospitais de Santa Catarina, viu? Uma parceria aí do Instituto Imas. O Instituto Imas é um local que administra vários hospitais do estado. O Hospital Florianópolis na Grande Capital, o Hospital aqui em Sombrio, o Hospital em Morro da Fumaça, o Hospital Regional também de Araranguá. Inicialmente, um projeto piloto. O Instituto Imas fez a parceria aí com um canil do município de Araranguá e começou a trabalhar essa situação. Levou animais até o Hospital Regional de Araranguá. Para você ter uma ideia, tem um senhor ali de 73 anos de idade, ele estava há 14 dias internado. Levaram até ele um animalzinho, ele teve esse contato, dias depois ele recebeu alta. E isso não é algo empírico, não é algo que acontece ao acaso, não, viu? Essa questão tem comprovação científica, está comprovado cientificamente. Por conta disso, claro que esse trabalho vai continuar sendo realizado pelo Instituto Imas nos hospitais que ele administra. Enfim, então é um trabalho, sim, científico, um trabalho comprovado e um trabalho que faz, sim, diferença na vida das pessoas. Que esse trabalho, então, claro, continue e desenvolva ainda mais. Nós voltamos ao estúdio.